Música Olá galerinha, bem vindo para mais um vídeo do canal Vídeo de hoje eu vou cantar a música Amor de Verdade de MC Rita com MC Rekyll Espero que vocês gostem do vídeo e desde já não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal Vamos pro vídeo Música Espera aí, preciso tanto conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu, meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver, pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração, aquele apeste assim ou não Sou de pensar em um dia eu te perder Fui dessa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Vem abraçar o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Música Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo uma foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Troca aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Espera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá No seu olhar, desencontrou do meu Meu coração tá tão longe do seu Eu tô querendo novamente te ver Pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração Aquele apeste assim ou não Só de pensar em dia eu te perder Filho essa canção pra você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Vem abraça o seu corpo ao meu O seu peito nunca me esqueceu Na vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo uma foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Eu troco aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Vida pode existir milhares Mas nenhum vai ser como você Que comigo uma foi de verdade Que fez a minha vida acontecer Eu troco a estrela por um beijo seu Traga aquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Lá, 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 bater a meta de 100 likes nesse vídeo. Beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!